As aulas voltaram, sejam bem-vindos alunos, que alegria! Nesse dia 5 de fevereiro, eles foram recebidos pelos professores e diretores e reviram seus amigos e colegas. Estamos felizes, fizemos uma acolhida muito especial aos nossos alunos, aos profissionais da educação, também já estamos passando em sala, conversando, ouvindo os alunos e os alunos estão felizes. Temos, atendendo hoje, mais de 1.700 alunos matriculados em atendimento com os projetos, 2.300 alunos, quase 200 profissionais da educação e estamos felizes. Temos aí uma perspectiva de um ano muito bom, estamos com um fato histórico no Colégio Marechal Rondon, que temos nove terceiros anos, sete no período da manhã e dois no período noturno. E o ensino noturno com muitos alunos, primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio, e técnico em segurança do trabalho, técnico em estética e o técnico em enfermagem. A expectativa é grande, né? Finalmente a gente chegou no último ano e a expectativa é que dê tudo certo, que seja um ano bom, porque a gente se prepare bem para o Enem, para o vestibular que vem pela frente. E aí, para você? A mesma coisa, estudar, sempre correr atrás das metas que a gente quiser alcançar e conseguir um ensino superior que todos almejam. Os avanços tecnológicos avançam e, com isso, as escolas precisam ir se atualizando. No entanto, precisa ter nas tecnologias digitais um apoio e não o principal protagonista do processo de aprendizagem. Então, a gente espera bastante que os professores se adaptem à tecnologia, que a gente possa usar mais com responsabilidade dentro de sala de aula, né, galera? Mas que os professores também possam se adequar, que a gente é o mundo que a gente vive, então a gente acaba tendo que usar. Para que eles façam o uso adequado da tecnologia em prol do seu conhecimento. É uma dificuldade que eu vejo que nós temos, mas é um trabalho que a gente faz junto aos alunos e junto aos professores, de forma assim, todos os profissionais da educação, para que façam o uso adequado com a finalidade do conhecimento, né? Mas é claro que a família deve estar engajada com a escola, acompanhando de perto, dia a dia, a vida do aluno e do seu crescimento escolar. Se as notas estão boas, se os trabalhos estão sendo feitos, tudo ajuda. A família, os pais conosco aqui são muito presentes. PMF, os familiares todos, sempre que necessários, eles estão aqui conosco na escola. Para um dia como hoje, expectativa e ansiedade se somam, né Luan? Luan, qual que é a expectativa desse ano? Aí estudo, segundo ano do ensino médio, explica pra gente. Calma aí. A expectativa não é só dos alunos, mas também dos diretores e professores. A volta às aulas não foi só aqui na rede estadual, Mas também na rede municipal de ensino, um ano letivo que promete muito. Já recebemos hoje pela manhã, né? Cerca de 300 alunos animados, eufóricos, alguns não, né? Que terminam as férias, mas assim, esperamos que seja um ano de muito trabalho, de sucesso para toda a rede municipal de ensino, estadual também, né? Desejamos que fazemos parte de todo o processo e a expectativa é grande, né? Um ano novo, tivemos um ano passado um pouquinho corrido, atribulado, mas que vencemos e agora esperamos que esse ano seja bem tranquilo. Alegria da criançada na volta às aulas. Tá animada pra volta às aulas? Sim. É? Você gosta de estudar aqui? Sim. Por quê? Porque é muito legal ter amigos, conversar. E o material tudo novinho? É, tudo. O que você tá escrevendo aí? Eu tô escrevendo nas séries o que eu fiz, fui comprar sapato, sapatilha. Ah, é? Você gostou das férias? Gostei. Gostou? É? Passeou? Passei. É? Então tá bom. Manda um abraço pra mamãe que tá em casa lá. Beijo, mãe. Beijo, mãe.